Olá desenvolvedor, a aquisição de um software envolve muita expectativa dos clientes, porque tão importante quanto os recursos é conhecer o suporte técnico que será disponibilizado para garantir o seu funcionamento. Sua equipe de suporte técnico é especializada? Meu nome é Lucas, eu sou do Plugboleto aqui na Tecnospeed e hoje eu vou falar para você sobre como viabilizar um atendimento excelente, mas antes inscreva-se no nosso canal e acompanhe outros conteúdos como esse. Saber lidar com falhas e ter uma resposta rápida em mãos para cada uma delas é essencial para evitar prejuízos e fidelizar clientes. O suporte técnico é uma das atividades mais importantes para você, que oferece algum tipo de produto ou serviço. Seu objetivo é prestar assistência para solucionar eventuais problemas técnicos. Isso é fundamental para potencializar funcionalidades e identificar melhorias. E ainda que sua função mais clássica seja resolver problemas e tendências, o suporte técnico em TI, por exemplo, deve garantir o pleno funcionamento da solução adquirida. Isso implica em corrigir desde questões de infraestrutura até assegurar a qualidade e estabilidade das suas ferramentas. Essa equipe deve ser especializada e ter conhecimento e experiência para trazer mais agilidade ao chamado de seus clientes. Porque independente do quanto você teste o seu software ou ensine o seu cliente, falhas acontecem o tempo todo. E apenas uma equipe de suporte técnico que vivencia essas dúvidas pode resolver tudo facilmente, seja com uma ligação ou um bate-papo no chat. Por isso, nunca recorra a esse time apenas para apagar incêndios. Veja ele como um complemento da sua estratégia. Desta forma, você vai gerar muito mais conversão, engajamento e fidelização, virando referência naquilo que você faz de melhor, que é desenvolver software. Investir na capacitação da sua equipe de suporte gera valor para o seu negócio. E uma equipe especializada e dividida por operação cria uma proximidade ainda maior com o seu cliente. Até porque é mais barato manter ele satisfeito do que conquistar uma nova oportunidade de negócio, não é mesmo? Para saber mais sobre o assunto, acesse o nosso blog no link aqui abaixo e veja inclusive como melhorar as técnicas da sua equipe de vendas. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima!